O segredo das batalhas aéreas em Pokémon XY Nos jogos da sexta geração, existem alguns segredos quanto a batalhas, como itens secretos ou até mecânicas exclusivas presentes nesses jogos. Um desses está nas Sky Battles, com batalhas aéreas que mesmo se você estiver jogando Pokémon XY, é capaz de você nunca ter desafiado nenhum treinador que te faz esse desafio. Já que diferente dos que a gente encontra normalmente, eles são completamente opcionais e ficam em locais bem mais altos e isolados do mapa. Sendo a lista de Pokémons que você pode utilizar nas Sky Battles bem restritas, incluindo apenas Pokémons do tipo Voador e alguns que possuem habilidade Levitate. Sendo que ainda tem várias exceções que não podem ser utilizadas nesse tipo de batalha, como Pokémons que possuem o tipo Voador, mas que tem o Sprite que pisa no chão, como Dodril, Hawlucha ou até mesmo Delibird. Mas o caso mais interessante aqui de fato é o do Gengar, onde nessa geração ainda possuía o Levitate. Inclusive, isso foi uma pista bem interessante, já que a habilidade dele foi trocada na geração seguinte para Custid Body, evitando que ele pudesse levitar em batalhas. Já que ele mesmo não flutua como as suas pré-evoluções Hunter e Ghastly, sendo essa a principal explicação para eles terem removido a habilidade do Gengar. E é por isso que esse é...